Pronto, já viemos aqui conhecer o hotel. Vamos lá para o pico do Itapeva agora. É, olha lá, que da hora. Tem um cara ali, vou perguntar para ele, pode entrar no hotel e conhecer. Ah, por que você não falou antes? Isso que eu estava olhando ali. É, suspeitei desde o princípio. Você pega do Itapeva, eu nunca fui. É muito legal. Vinte mil seiscentos e cinquenta metros quadrados. Nossa, Pai do Céu. Vou passar pela frente dele, né? Senão ele me dá um coice e já era. Olha, gente boa. Tomou conta da rua? Olha aí, que louco, nego. Então, cara, tem que comprar todos esses hotéis aí, reformar, botar para frente, né? O que você acha? Parece que não tem nada também, né? Uhum. E top também isso aqui, ó. Café, pôr do sol. Pico do Itapeva, 5km, então tá perto. Um lugar bonito, né? Um lugar bonito, né? Lugar bonito, não é calor? Ah, quer mais o que, né? Vamos. Bora pro pico do Itapeva 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 Parece que tem um estilo hotel aqui em cima também Caso alguma coisa Olha que delícia aqui cara Agora o freu Parece que estamos no inverno E acho que é mesmo Caramba, mais uma abandonada Caraca, cara A torre a... A torre a torre a torre a torre a torre Ah, nada que uns quinhentinho Num copinho de café Que você não paga ali, né Aqui ó, limite município Campos de Jordão e Pinda Olha, pinta munhangaba Então, pra você ver que doido, cara Ó, mel puro Corrido na montanha Nossa, que delícia né Nossa, que delícia, cara Quanto será que tiozinho vende isso aí, hein Uns dois reais Lavandário, mirante e lago Tem um navandário Então, tá vendo? Mas aqui que é o lavandário Tem o de cunha também Ah é, aquele tem o de cunha É o pico do Itapeva E o do Diamante é Pinda Tem vídeo Lá que os caras colocam Campos de Jordão Mas não é Curva perigosa Olha aqui, que da hora E aqui ó Não, mas é proibido parar aqui É proibido entrar aí Ah, não sei Aqui é um parque Tem uma clara lá na frente Não deu pra ler Cara, e que que linda Entra ali pra gente ver Perguntar pra ele Onde que é o mirante Tem que pagar lá Vamos ver Tabela de preço 20 motos 15 ingressos Olha lá Que louca Dá pra gente parar aqui E olhar Não pode proibir Filmo mais É largo aqui Mano O pico é ali então, né? Caralho 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 Que linda É o vento que tá balançando a água Caralho 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 E aí E aí E aí E aí E aí eu nem tirei a chave da módulo nossa, que lindo, né? olha lá, que louco saída do parque tá pescando? tá gravando estamos em Campos do Jordão agora estamos em Pinda, né? estamos próximo com o pico do Itapemba nossa, né? olha pode ser? pode, vou encostar a moto aqui e esse negócio é pra não parar nada? é? é pra não parar? pode ah, você é doido? você é doido? vai do parque, acho que vai lá é é é um mirante ali, ó nossa, mas que louco aqui, cara e na onde que é o do diamante? pico do diamante pico do diamante pico do diamante o cara, ele tá no lugar ele aponta do Itapemba e fala, ó Itapemba é ali, ó hã? vai ser pra cá o pico do diamante então ele tá assim que ele aponta e fala ali, ó o pico do Itapemba ele faz assim, ó e tá aqui assim ele aponta assim, ó cara, a altura, mano o negócio dos pontos turísticos aqui os caras montam tudo pra vender, né? pra ganhar as coisas, né? tá aqui, ó toe tá aqui, ó tá ali, ó tá ali, ó tantas é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, que louco aqui o pico do Itapema, mano. Bonito pra caramba, cara. Ó, até a roupa vem de ir, né? Brasileiro é fogo, né? Brasileiro é fogo. Montemoria, me saia. O cara vai entrar ali. Vai não. Verifique os freios. Aquele lá no fundão Lá do Mirante ali também deve ser top Olha aqui, que louco Olha o matão aí O lago aqui também ficou top Negócio de pedalinho ali Voltando do pico do Itapeva Limite do município Campos do Jordão, Pindamonhangaba Agora que já estamos em Campos do Jordão O que você achou do pico? Show top 10? Show top 10 ou só top? Olha o mel Puro creme do milho esse mel A placa tombada aí Tchau 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 Que lugar top, viu? É o que você vê, cara Outro hotelzão top, hein? Pelo jeito, abandonado, né? Deve estar desativado Mas abandonado não está Porque está bem cuidadinho ainda, né? Não está cheio de mato É Deve estar desativado Que top, cara E num lugar gostoso, hein? Fim Estradinho Estradinho aqui Vai para onde? Deve ir para um lugar da hora, hein? Vontade de voltar ali Pegar estradinho para ver, rapaz? E o tempinho está friozinho, hein? Lugar top para morar, viu? Deve ter uma normal tutti Já né? Existe O que é isso? Descidinha, descidinha Eu até com fome Descidinha A estradinha é um tapete Descidinha 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 Devagar Capivaria Aqui é onde nós fomos pro Pico do Ah, e aqui tem o As corredeiras, ó Será que é muito longe? Pesquisar aqui é Pesquisar aqui é Pesquisado Tchau